E aí gente, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal, sou o Fernando Lima e hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer um pad tonal. Então vamos lá, antes de mais nada, deixa eu criar aqui um bass, porque eu já criei aqui, só pra vocês entenderem, já coloquei aqui um kick, né, tem uma caixazinha aqui, caixazinha eu acho, né, um snare, mas eu falo caixa, tá? Caixa é mais legal, fica mais orgânico, né? E aí eu tenho um chimbalzinho, tá vendo? Eu sou old, eu falo chimbalzinho, chimbalzinho, chimbalzinho é legal. Então vamos lá, é isso aqui, né? Deixa eu baixar esse som aqui, senão fica saindo som pra vocês aí, vamos lá, ó, é isso aqui, beleza? Então deixa eu fazer um lancezinho aqui, eu vou usar o próprio operator pra fazer e a gente vai fazer uma coisa bem tonal mesmo, tá? Eu vou usar o Fá aqui pra fazer. Esse pad, na verdade, dá pra você fazê-lo de várias formas, vai da sua criatividade, mas eu acho que se você aprender a fazer... Eu vou fazer bem simplão aqui, vamos ver. Só isso aqui tá bom. Ó. Deixa eu só deixar um pouquinho mais interessante esse bass aqui, deixa eu colocar um sidechain rapidinho aqui, puxar um pouquinho aqui, deixa eu usar uma serrinha aqui, ó. E aí a gente envelopa ela rapidinho. Tá bom, né? Tirar um pouquinho do ataque aqui, ó. Na verdade aqui nem é ataque, tá? Aqui é pique. Mas faz parte do ataque. Tá, beleza. Ok, então aqui é o meu bass. Você deve estar se falando, pô, o cara tá no 9. Então, pois é, eu ia fazer essa videoaula aqui no 10, o 10 tá até aqui, ó. Mas, acontece que por algum motivo ele não está lendo os meus plugins. Então, vai no 9 mesmo porque é uma coisa tão simples. Vamos lá, eu vou colocar init preset e eu vou usar exatamente essas mesmas notas aqui, ó. Então, eu vou fazer de duas formas, tá? Deixa eu... Eu vou fazer na primeira usando essas notas e depois a gente faz algumas variaçõezinhas. Eu vou usar o mesmo sidechain com a mesma ideia do ataque aqui e tal. E eu vou cortar um pouco do grave porque eu não quero. Embora, se você quiser usar, o grave não tem problema, tá? Aí vai do gosto. Talvez você vai falar, ah, mas conflito e tal. Dá pra arrumar esses conflitos de grave. Tudo a gente consegue arrumar na equalização, na compressão. Então, não necessariamente precisa cortar a frequência, tá? Mas eu não vou deixar vocês muito confusos com isso. Tem gente que vai falar, ah, mas você não corta a frequência. Pra baixo de 20 Hz a gente não ouve. Tem a questão do falante que ele vai mexer e tal, e tal. Existem várias linhas de estudo quanto ao corte de frequência. Não necessariamente você tem que cortar. Mas isso daí a gente pode até discutir numa outra oportunidade. Dá pra gente usar com compressão, equalização. Dá pra gente fazer de uma forma que não precisa cortar, tá bom? Mas a questão aqui é o pad. Vamos voltar pro pad. Que, na verdade, um assunto vai puxando o outro, né? Então você vai embora. Eu vou envelopar, eu vou usar oito vozes aqui. E vou envelopar aqui no low pass. Deixa eu envelopar aqui. Eita! Beleza. Vou fazer um timbrezinho aqui. Eu vou juntar todo mundo. Porque eu vou colocar uma oitava acima. Beleza. Eu vou gravar isso aqui. Aqui, ó. Depois que eu gravei, eu vou... Deixa eu só tirar o cabo daqui. Tá me atrapalhando. Isso. Eu vou ao reverse. Vou no reverse. Vou dar o reverse. É que eu falo vou no reverse. Vou dar o reverse aqui, ó. Vai ficar assim. E aí eu vou colocar bastante decay e dry wet. Ops. Deixa eu gravar aqui. Consolidei. E... Dei o reverso novamente. Porque aí, o que que eu quero? Eu quero que o reverb fique no reverso. Então, eu vou ficar lá. Né? Vou colocar... Vou colocar a mesma coisa aqui, ó. Sidechain. Tirar um pouco do grave. Se tiver, né? Ó. Então, agora eu tenho já um pad, ó. Ó. Posso fazer o seguinte também, ó. Eu posso duplicar esse cara aqui. Da complex. Aqui. E jogar pra menos 12. Pra ficar uma oitava abaixo. Aí ele vai ficar assim, ó. Ó. Ó lá. E aí eu posso ver o que que... Qual nota eu quero que sobe mais, né? Vou aqui, ó. Ó lá. Ó. E aí eu posso fazer as automações, ó. Do jeito que eu quiser. Uma outra forma de fazer, também, é o seguinte. Vou apagar aqui. Dá pra fazer o seguinte. Dá pra você usar... Essas notas aqui, a gente pode usá-las assim, ó. Ó lá. 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 Beleza, aí eu vou fazer o mesmo esquema Vou gravar aqui Depois que gravou Consolidei Pra quem não sabe é Ctrl J Dei o Reverso aqui e vai ficar assim Só que agora eu vou usar um Ping Pong E aí você vai vir aqui e vai dar o Reverso de novo Deixa eu colocar aqui o Sided Chain aqui Cortar um pouquinho da frequência aqui Dá até pra usar um pouquinho de Reverb aqui Usar antes do Sided Chain Pra o Reverb também ficar no Posso colocar o Sided Chain pra cá A ordem dos fatores geralmente altera o produto Mas aqui nesse caso não E aí de novo Uma outra coisa que eu lembrei agora Que é o seguinte Eu posso fazer o seguinte também Eu posso Posso pegar aqui Vamos pôr, vou pegar um preset qualquer aqui Beleza Posso gravar isso aqui Deixa eu só Deixa eu dar o Resampling aqui Ok Eu vou subir um pouquinho do volume Aqui na mão mesmo Só pro sinal ficar um pouquinho mais Mais alto Porque a gente tem que lembrar que o sinal daqui Ele serve pros efeitos Tem algumas compressões É um assunto pujudo Tem algumas compressões que vai precisar de mais sinal Então o sinal daqui é diferente do volume daqui Tá Enfim Mas agora isso não é importante Vamos colocar no reverso Eu já vou cortar aqui Tem um gravezinho que incomoda ali, né Ok Eu sempre deixo de gravar uma ou duas vezes Pro reverb ficar sempre É... Num loop Tá O que que acontece aqui é o seguinte Agora Eu tenho dois timbres diferentes Né Então eu tenho Deixa eu colocar esse mesmo filtro aqui Na verdade eu vou colocar tudo, né Deixa eu colocar tudo aqui Calma aí Tirar esse filtro daqui E já vai entrar outro Ó É... Agora Eu tenho um timbre diferente, tá Posso fazer um degradê entre eles, né Mesclar da forma que você achar melhor Mas enfim, fica assim Então você imagina Que de repente você tem lá Uma ideia de... De faixa Isso aqui, ó E aí você vem subindo E o outro descendo Ou descendo, enfim Beleza Eu acho que é bem simples essa ideia Dá pra vocês fazerem com voz Dá pra fazer com percussão Dá pra fazer com o timbre que você quiser E dá pra pirar nessa ideia do pad aqui Né Esse pad é muito interessante E dá pra fazer ele recortando Picotando Aí vai valer da criatividade de vocês Essa é uma das formas de se fazer Espero ter ajudado você E se você quer aula de produção de música eletrônica comigo Entra lá no producãodemusicaletronica.com.br Ou vem falar comigo lá no Facebook Facebook.com.br E se você quer escutar o meu som Soundcloud.com.br Me segue lá no Instagram Que eu tô sempre dando dicas nos stories A respeito de produção e outras cocitas más É instagram.com Barra Wowfire Music Beleza? Grande abraço pra vocês E Muito obrigado Obrigado